E aí gente, tudo bem? Vou falar pra vocês hoje de uma HQ que eu li Vai do número 66 ao 72 E inclui uma revista do Wolverine especial aqui Que é um anexo que acaba fechando essa grande história Que é Wolverine, o velho lobo Finalmente eu li essa HQ É uma HQ muito diferente, sabe? É do Mark Miller, o Mark Miller ele deixa realmente a marca do Mark Miller aqui, né? Tem violência, tem as coisas pesadas Mas o mais legal aqui é que por ser um mundo aí imaginado, paralelo Todos são imaginações, é paralelo, né? Fora do universo aí da Marga Por ser isso, eu acho que tem muita liberdade criativa pro artista E isso é muito bom E o que nós temos no velho Logan, né? Pensando aí no filme que saiu, esquece o filme que saiu O filme é bom? O filme é bom! O filme é muito bom! O filme é muito bom! Muito bom mesmo, né? Mas, vamos pensar aqui nessa HQ O velho Logan, sem vista mais antiga Mostra um futuro pós-apocalíptico Onde os vilões conseguiram dominar a Terra Os vilões dominaram a Terra e eles foram meio que pegando por território, sabe? Que é o território de um vilão Meio naquele... como funciona a Gotham, né? E tem uma coisa muito interessante Porque a carga dramática do Wolverine aqui Todo o porquê dele ser um cara fechadão Ele não usar mais a força, ele não lutar mais Vem de uma grande tragédia que aconteceu no passado Não vou falar pra não dar spoiler, né? Mas meio que ele foi usado aí, o Wolverine Me lembrou um pouco o Injustice Injustice? Injustiça lá da DC, né? Me lembrou um pouco do que aconteceu com o Superman Só falando isso já caiu um spoiler aí, né? Mas fizeram de uma maneira bem diferente aqui É outra coisa, né? E é muito legal ver esse futuro De um Wolverine mais carrancudo, sabe? Ele tem um jeito meio de Clint Eastwood E até o final desse encadernado Tem aí sobre o autor E essas referências do Clint Eastwood mesmo Que é aquela história básica, assim Do velho oeste Ou de policial, sei lá Aquele cara que já matou bastante Que já fez muita coisa Que tem um passado carregado E que agora ele é só fechadão Carrancudo Ele não quer Não quer se envolver com as coisas Tipo, você bate nele Ele pensa duas vezes Vira Porque ele sabe que ele é mais forte que tudo isso Ele sabe que se ele sair da linha Aí pode ser muito perigoso Né? Ele se sente culpado, o Wolverine Então, se for comparar, assim, o filme H.Q. Eu não quero fazer uma resenha aqui de filme H.Q. Mas se fazer só um comentário aqui É que o filme, eu acho que conseguiu pegar o tom Dessa H.Q., sabe? Aquela coisa da cidadezinha Do Wolverine Com toda uma carga dramática passada Muita coisa ruim tendo acontecido já E ele é fechadão lá dele E ele tem que ir numa road trip Aí pra fazer alguma coisa, né? O filme é sobre isso H.Q. é sobre isso, né? O filme fala de filha Da X-23 lá E de outras questões Do Professor Xavier O filme é incrível mesmo Se bobear, é o melhor filme do universo do X-Men Eu acho Eu acho que é Sabe? Eu sei que tem o X-Men 1 e 2 Que são muito bons A primeira classe saiu legal também Mas eu acho que é o melhor aí Do universo do X-Men A melhor incorporação do Wolverine Interpretação do Hugh Jackman E, inclusive, do Professor Xavier, né? Mas vamos esquecer o filme Que é muito bom É incrível Vamos voltar pra HQ Tem todo esse cenário pós-apocalíptico E o que acontece, né? É uma história tão banal Mas que ganha uma proporção tão gigantesca Mas é muito interessante Porque mostra o mundo, né? Dominado pelos 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 vilões E o Wolverine, ele tá focado Em um tipo de missão apenas É como se, tipo, pode tudo se foder aqui do lado Pode explodir esse mundo Ele vai lá Ele tá lá pra fazer o dele, sabe? De saco cheio E, tipo, não quero me envolver na merda que tá o mundo Ele tá meio assim E ficou muito legal isso História banal No começo, assim, ele tem que pagar o aluguel aí Da fazenda dele Tem a esposa Tem filhos dele aí Ele tem que pagar o aluguel E aí ele é um cara Chega lá Tem uns vilões Que são filhos do Hulk, né? Eles chegam lá Como aqueles caras De fazendas De Velho Oeste Que meio que Que são meio Vão lá cobrar a coisa E são meio Pesados Gente barra pesada, né? Esses rapazes vão lá E aí Não é spoiler isso Porque é aí que começa a história, né? O Wolverine vai buscar o dinheiro Pra poder pagar essa fazenda dele Mas a maneira que faz É muito interessante, sabe? Ele sai numa road trip aí Ele sai Quem é o companheiro dele aqui Que eu adorei É o Barton, né? Que é o gavião arqueiro Já velho Caramba É incrível Porque, assim Num mundo onde quase Todos os super-heróis morreram Todos os super-heróis morreram Sobrou um humano, né? Um que não tinha poder Que é o gavião arqueiro E eles colocam uma desculpa Um porquê dele estar vivo lá Que eu achei Que eu achei incrível Faz todo sentido dentro da história Pra ver que esse Mark Miller Ele é um gênio aí A seu modo, né? Do quadrinho Mesmo que de uma forma limitada Porque quando você É um autor de quadrinho Você vai mexer com grandes personagens, né? Marvel, DC Aí você tá um pouco limitado Por coisas que você pode e não pode fazer, né? Mas por ser um mundo paralelo Eu acho que o Mark Miller Ganhou uma liberdade Pra fazer o que queria E claro Ele respeita algumas coisas Que tem que respeitar Características de cada personagem E a história dele E a história dele Mesmo com todas essas restrições De não ser um personagem dele Uma criação dele E tudo mais Alguém passou a bola pra ele Fazer isso, né? Ele consegue fazer isso De uma forma incrível E deixa realmente a marca dele No Wolverine Que é... Falam tanto do velho Logan Agora que tá saindo Pela DC, né? Que dá até vontade de ler Mas... Não vou ler Não vou ler porque Eu tô comprando muita coisa Livros e... As próprias coleções da Sávats Também dá muita coisa, né? Mas espero que venha Num encadernado futuro aí Essa nova fase do velho Logan Que eu quero acompanhar Quero ver Se segue o mesmo tom, sabe? E daí como eu falei Tem o Barton Que é o Gavião Arqueiro Ele segue com o Wolverine Pra... Resolver um... Uma coisa aí, né? Resolver uma missão Que ele tá resolvendo Que ele vai pagar o Wolverine Se o Wolverine for com ele, né? E o Wolverine precisa dessa grana Pra pagar a fazenda dele E... E o Mark Miller Ele não poupa O personagem não poupa acontecimentos Você pensa assim Não, ele não vai fazer isso Porque tá preso dentro da... Das regras da Marvel Da... Dos quadrinhos Das características dos personagens Ele não vai fazer isso Daí ele chega e... Pronto Faz o negócio e fala Não acredito Que ele fez isso com esse personagem Sabe? É isso que é legal Porque se torna Apesar de ter todo esse ar Que você sabe que o Wolverine é o cara Chega um momento Que você fica até desconfia Você acha que pode acontecer Qualquer coisa com o Wolverine E eu... Teve momentos assim que... Realmente o personagem Muito fragilizado E muito forte ao mesmo tempo Mas eu... Pensei que poderia acontecer Alguma coisa pior com o Wolverine aí, né? Realmente eu fui surpreendido Em vários momentos Violência Muita violência Mas não é violência gratuita A violência... Pode ter algumas cenas De violência pra impacto? Pode ter, mas... É... Faz parte dessa proposta Do mundo pós-apocalíptico Onde os vilões dominam E a violência aí é... Pode estar até banalizada, né? E é legal Porque com um pano de fundo Você vê a história Dos outros personagens Que não existem mais Tem lá uma Que eu acho que é neta Do Homem-Aranha Tem o Raio Negro Que tá nessa história Achei bem legal A participação dele Embora tenha sido muito rápido Aqui É... Eles falam um pouco Do Magneto Eles... Eu acho que eles Chegam a citar O Professor Xavier Muito rápido Ou... Uma brincadeira Que fazem aqui Com Capitão América Com Homem de Ferro É... Eles já não existem Mais nesse universo Aqui, né? Os vilões Que dominaram E como que eles Cuidam de cada área O que que eles fazem O que que eles querem Sabe? É um mundo meio Desordeiro É um mundo sem rumo É... Sei lá É muito estranho Esse mundo que criaram, né? E é uma história Que me surpreendeu bastante Como o filme Que eu adorei O velho Logan Nesse HQ Antiga, clássica, né? Eu... Putz Fiquei amarrado Gostei bastante O Wolverine Assim, ele não é Um dos personagens Que eu falo É meu personagem preferido Mas sempre que eu leio O Wolverine Eu tenho uma ligação Emocional com ele Porque ele sempre É esse cara Fichadão As coisas de amor dele Meio que Ele é um cara Desligadão Não tá nem aí E tem muita Carga dramática Traumas que ele traz E ele é muito humano Sabe? E eu acho que o tom Que deram pro filme Do Shane Sabe? Os brutos Também amam Sei lá Como que é Esqueci Eu só lembro Que o nome original É Shane Esqueci da tradução E que usam Como pano de fundo Pro filme Também serve Pro própria essência Do Wolverine Pelo menos Essas mais modernas Assim Que é aquele cara Que não quer Não quer lutar Não quer pegar em arma Mas você sabe Que ele é um dos caras Mais poderosos Que existe na Marvel Como que pode isso? Existem outros personagens Poderosos Como o Hulk E aqui o Hulk Aparece de uma maneira Caramba É uma criatividade Gigantesca Que o Mark Miller Então é isso Uma HQ Que eu recomendo Eu recomendo bastante E é isso Não sei se eu mostro Um pouquinho da arte Aqui Não sei se vocês gostam De ficar vendo a arte Assim Eu faço a resenha Como se fosse um livro Não sei se dá Nem dá pra ver Alguma coisa aqui Tá até De ponto cabeça Aqui Tem imagens Aqui Que são imagens Incríveis De lutas E tem detalhes E sei lá Coisas muito detalhadas Aqui Que você fica a hora Se perdendo num quadrinho Só Mas é isso Até mais Falou Tchau Tchau